Até aqui me ajudou Não deixou faltar a provisão Me estendeu sua mão Me levantou do chão Até aqui me sustentou Até aqui me ajudou Não deixou faltar a provisão Me estendeu sua mão Me levantou do chão Até aqui me sustentou Me ensina a depender Mão do meu querer Não tenho tudo o que espero Mas tenho tudo o que preciso Pra viver E depender de ti Depender de ti O Senhor é meu pastor E nada me faltará Posso descansar O Senhor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Posso repousar Posso repousar Minha alma Me ensina a depender Me ensina a depender Depender de ti Depender de ti Depender de ti Depender de ti Posso descansar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Posso descansar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Posso descansar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Posso repousar e amar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Até aqui me ajudou Tchau 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 Tchau